Gostaria de comunicar a todos que acompanham a preparação do Botafogo que do dia 9 do 12 ao dia 18 do 12 eu estarei cursando aí um programa de qualificação de profissionais do futebol brasileiro da licença A, né? Um curso da CBF na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Esse curso tem o objetivo de qualificar o profissional que atua no futebol em equipes profissionais, na condição de treinador, buscando atualizar e alicerçar também com bases de natureza, tanto teórica como prática, todos os profissionais que hoje exercem essa função. A CBF vem buscando quase que como uma regulamentação da profissão nessa qualificação, entendendo a CBF que pode contribuir muito para a evolução e para resgatar o futebol brasileiro. Então, nesse período aí, os trabalhos do Departamento de Futebol Profissional do Botafogo serão comandados pelo Altair Coimbra e também pelo Luiz Fernando, né? Na parte física. Onde também intensificaremos nossos trabalhos físicos para que quando retornarmos dá uma ênfase maior na parte tática e específica do jogo. Então, deixo aqui um grande abraço a todos e espero poder trazer muitas coisas proveitosas e boas para compartilhar com os profissionais também do Botafogo. Um grande abraço e até breve.